Aí, tu sabia que existem um grupo de animais que são extremamente gulosos, mas tão gulosos que praticamente todo ser vivo que cabe na boca deles, eles tentam comer? Pois é, esses animais não são nada desconhecidos. Na verdade, eles são um dos animais mais conhecidos e populares do planeta. Eles são os anfíbios anuros. Pra você que não sabe, os anfíbios anuros são os sapos, rãs e pererecas. Mas esse apetite voraz deles de realmente serem muito olho grande e tentarem comer tudo que cabe na boca deles, faz com que eles sejam também nossos amigos. Eles nos ajudam. É isso mesmo que você ouviu. Sapos, rãs e pererecas são nossos amigos, porque eles se tornam controladores de pragas, tendo esse apetite bizarro. Por exemplo, aqui no Brasil, os sapos cururu são um dos maiores controladores de praga que nós temos na nossa fauna. Esses bichinhos do gênero rinela conseguem comer muitos animais que podem nos fazer mal e ainda por cima, os sapos conseguem viver praticamente em meio urbano. É claro que isso tem um limite. Você não vai tropeçar num sapo cururu no meio da Avenida Paulista, eu acho. Mas nos subúrbios é bem fácil encontrar esses carinhas, até porque nós atraímos muitos insetos, escorpiões, outros tipos de aracnídeos e esses caras predam todos esses animais. E ainda por cima, dependendo do tamanho, o sapo cururu consegue predar serpentes peçonhentas. Isso é muito louco. Esse bicho realmente não conhece limites para o que ele pode comer. E é claro que não é só o sapo cururu que consegue fazer isso. Muitas espécies, por exemplo, de pererecas arborícolas que vivem também em meio urbano, conseguem fazer esse papel de comer animais que podem nos fazer mal, como mosquitos, por exemplo. O Aedes aegypti é um dos maiores vilões que existem no Brasil e eles são comidinha de perereca. E se você entendeu todas as informações desse vídeo, ele é uma excelente desculpa para você não matar sapos, pererecas e rãs, porque esses animais são benéficos para a nossa vida. Ou seja, não mate sapos porque eles são feios. Você também é feio, ninguém fica te batendo ou te matando na rua.